Agora tudo vai mudar, é hora de apostar Não tenha medo de tentar, não tenha medo de pular Vai mudar, é hora de apostar E o tempo vai, e o medo vai passar E o tempo vai, e o tempo vai, e o tempo vai, e o tempo vai passar Não, eu percebi que vocês estavam saindo Olha ele, querida Essa Globo está cada dia mais descarada Ninguém aguenta mais essa pouca vergonha Só está mostrando o mundo como ele é E se fosse com a senhora? E se seu filho fosse guia? Bate na coca meu filho, Deus não irá permitir isso na nossa família Eu prefiro ter um filho bandido ou um filho morto do que ter um desgosto de ter um gay Nossa tia, você é muito inteligente Eu sou Ulisses Fernandes, conselheiro tutelar Em que eu posso ajudar? Quero falar com José Maria Ele não está, fui levar a irmã ao médico E o senhor? Senhora Zezinho, dá licencinha que a tia vai conversar com o moço aqui, tá? Como eu estava dizendo, e a senhora, o que é da família? Sou amiga da família Posso entrar para fazer? Não, 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 não Só o Zé autoriza a entrada do senhor na casa dele Só estou tentando fazer o meu trabalho Posso ajudar em mais alguma coisa, senhor? Não, né? Obrigado No bairro do bom Jesus A luz é forte Quem anda é na sombra de dia Está com sorte Não posso, não dá pra negar É muito quente em Cuiabá Só chapada pode amenizar Se tem uma coisa que eu gosto de ver É Cuiabano reclamando do calor pra você Mas quando vem aquele frio já viu Não vi não Porque nem pra comprar pão De casa ele saiu Dizem que o frio é bom Tá tudo bem, Fatima? Mas eu prefiro Só que ver tantas meninas lá do cai me deixou triste É triste mesmo, né? Ver todas aquelas meninas com HIV tão novas Mas, irmã, a gente tem que seguir em frente Tu tem que seguir em frente Superar E tocar a sua vida Tô com medo, Zé Você viu todas aquelas meninas lá Debilitada, magra Eu não quero ficar assim Porque elas não fizeram o tratamento correto Você ouviu o médico, Fatima Se você fizer tudo certinho Tudo bonitinho Não tem erro Você não terá consequências maiores, não Vai dar tudo certo Eu vou me cuidar, Zé Eu não quero ficar igual aquelas meninas lá, não Você não vai ficar, meu irmão Tô aqui pra te ajudar Eu vou te ajudar Mãe, é... Precisamos conversar Filho, você não sabe da última O conselheiro foi lá na casa daquele meu aluno Deus vai libertar aquela criança Ainda continua com essa história, mãe? Eu vou até o fim Esse menino está nas mãos de um ser abominável E Deus me colocou na vida dele por algum motivo Estou achando a senhora muito envolvida com esse aluno, Zé, mãe Eu só tô fazendo meu papel de cristão Mas o que você queria me dizer mesmo? Não, 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 não Não, não, não Se acalma, bicha Você queria que eu falasse na frente de Zézinho? Lógico que não, né? O cara só veio aí e eu não deixei ele entrar Mas pelo que me parece, ele volta amanhã Amor O que eu vou fazer agora, Keliana? Uai, bicha Você só vai mostrar pra eles que você educa esse menino da melhor forma possível E que não falta amor nessa casa, né? Mas se acalma E fala aí pra mim, como que foi lá no CAI com a Fatinha? Não, lá foi tudo bem Ela fez novos exames, cadastraram ela Agora tem que esperar o resultado chegar Pra ela começar o tratamento novo, né? Mas ela ficou muito impactada com o que ela viu lá É bom que fique mesmo Quem sabe assim ela coloque um pouco de juiz nessa cabecinha dela Tomara, amiga Ah! Mudando de assunto E o pai me ajuda aquele dia, hein? Ai, lá vem Com tanto problema Nem de tempo pra pensar nesse assunto, Keliana Tem muita gente lá fora que passa pior do que isso E mesmo assim ainda tira tempo pra ser feliz e amar Feliz eu sou Só de ter meus irmãos comigo já é uma felicidade Eu não tô falando desse tipo de felicidade, amigo Tá, ele me chamou pra sair amanhã Só que com essa história de conselheira do teu lar, não vai dar Quem diz que não, vai viver sua vida Você tem razão, amiga Já faz tempo que eu não saio Mas vai ser do meu jeito Eu e meus irmãos Minha nossa, senhora das queis retardadas Como que isso leva criança pro encontro, criatura? Uai, ele disse que queria me conhecer melhor Mas eu sou eu Essa é minha família Só você mesmo, né? Bom, se for assim eu quero ir também Quem sabe assim eu posso pegar seus irmãos E deixar vocês um pouco a sós Arrasou Mas e seu salão? Já não abre alguns dias, né, amiga? Eu não quero te prejudicar Que isso, bicha? Não tô lá pra ter meus funcionários, né? E um dia a mais, um dia a menos Não mata ninguém Verdade Então eu já vou ligar pro Vitor Arrasou Oi Oi, Vitor E aí, vai aceitar meu convite? Sim Bom dia a mais oficina Um dia a mais Vitor Oi 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 Obrigado.